Tchau, como está? Eu estou muito bem, muito obrigado por perguntarem. Eu sou o Tonani e estou aqui com vocês hoje para fazer um drink que é uma coisa muito fácil, muito legal. Se chama Mint Julep. E o que significa Mint Julep? É você misturar o bourbon com menta, com hortelã. É uma delícia. E por que a gente coloca bourbon ao invés do whisky? Você sabe qual é a diferença entre um e o outro? O whisky justamente é feito na Escócia e o bourbon é feito nos Estados Unidos. Sendo que o bourbon tem mais milho e o whisky tem mais cevada. Então nessa receita a gente vai colocar bourbon. E basicamente consiste em misturar o bourbon com folhas de hortelã e açúcar. Fica uma delícia e é um drink muito fácil de você fazer em casa. Vem que eu vou mostrar. Esse nosso drink a gente vai fazer no próprio copo. Pode ser esse copo de Mofi com Mule que eu tenho, pode ser um copo de bronze, um copo de cobre ou até um copo de vidro alto para você fazer o drink que vai ser dentro aqui mesmo. Começamos selecionando algumas folhas de hortelã. Pode colocar bastante. Eu gosto bastante de hortelã. Sem o cabinho que eu vou deixar fora. Beleza. Coloca as folhas de hortelã e você vai colocar 30 ml de xarope de açúcar. Ele é mais para dar uma quebrada no bourbon. Colocamos 30 ml, um pouquinho. Tem gente que coloca o açúcar direto na folha de hortelã como se fosse uma caipirinha. Eu não gosto muito porque o açúcar ele não dissolve tanto quando tem hortelã. Fica aqueles resíduos do açúcar. Então eu prefiro usar o xarope do açúcar. Aí beleza. Vamos macerar a hortelã com o nosso xarope de açúcar só para ele soltar o aroma. Se não aperta muito forte, se não acaba ficando um pouco amargo. Beleza. Colocamos a nossa hortelã e agora o que a gente vai fazer? Colocar gelo. Só que a diferença é, ao invés de colocar os cubos de gelo, você vai colocar o gelo friturado. Porque aí ele dissolve mais com a hortelã, com a água e fica um drink mais verão, mais gostoso. E por último a gente coloca o nosso bourbon. Aqui eu selecionei 60 ml de bourbon junto com a nossa hortelã e o nosso xarope de açúcar. Coloca para finalizar o nosso drink. E por último a gente decora com alguns ramos de hortelã. Prontinho! Esse é o nosso mint julep. Para quem não conhece o bourbon, que é um drink mais adocicado por ter a composição mais centralizada no milho, vocês podem provar que é muito gostoso. Tem um pouco de hortelã, tem um pouco de açúcar. Ou seja, é um drink leve que você consegue tomar durante todo o verão, durante todo o inverno, durante todo o outono, durante toda a primavera. Porque é muito bom esse drink mint julep. Se você gostou, se inscreve no canal, se inscreve nos comentários, o que mais? Ative o sino, que eu já aprendi no vídeo passado, ative o sino gente, bate o sino pequenino, sinos de Belém. Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado e até semana que vem. Mint julep. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela vamos à capela. Eu tô feliz... É... Eu adorei... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho